Saímos de Montecolciano para Piença e no GPS eu tive a opção de viajar evitando outra estrada, as portagens e levou-nos por uma estrada terra batida. Mas ainda bem, porque as paisagens realmente são bem mais bonitas e nós podemos desfrutar melhor das paisagens da Buscana. Realmente, as características das paisagens da Buscana são os ciprestes que lhe dão uma beleza própria, a decoração é característica desta região da Itália. Dá um toque todo especial. É porque fica diferente e é bonito, dá uma beleza única. E já estamos chegando em Piença e ao longe eu tenho uma imagem muito bonita. Vamos ver agora como é que é por dentro. Eu não sei o que acredito seja interessante. Agora então, vamos lá entrar em Piença. Mais uma cidadezinha histórica tombada pela um leite. Chegamos à Piazza Pio II. Que também tem um poço. Todas têm um poço. Estes utensílios prender os cavalos. Reparem que toda a cidade tem essas argolas. Quer dizer que eles estacionavam os cavalos aí. Hoje, estacionavam os carros. Antigamente estacionavam os cavalos. Mas já reparaste que esta vilareja eu estou a gostar mais do que o Botamonte Policiário. É mais pequenina. E mais charmosa também. Acho que foi uma das que eu mais gostei também. É. E não tem escadas como a outra. Estou gostando muito. Sai daí, pá. Sai daí. Deixa eu passar. Bom, vamos lá continuar aqui pelos pecos de Piença. Os arcoos. Mais ruas. O povo aqui tinha que ser magro. Se não, não cabiam nessas ruas. Tudo magrinho. Bequinhos, bequinhos e bequinhos. Pequinhos e bielas. Estão bem tão frio que eu vou te contar. Frio e vento. Vixe, olha para a corrente de árvore aqui. Muito frio. Gelado, gelado demais. Opa, uma vista espetacular da partícula das muralhas de Pienza. Muito bonito. Olha, os cães medievais. Cães medievais. Aqui temos o beco, a via della amore. E agora além, a via della fortuna. Pois é, a fortuna tem que estar junto com o amor, se não dá certo. Só que aqui o cara não podia ser um rico, um gordo, porque senão não chegava a casa. Estamos saindo pela porta do Santo. Ao Santo, século XIII. Porta ao Santo. Fora com eles. Estão morrendo de frio.